Eu só queria alguém que me amasse e que me fizesse bem Mas eu vou além, aonde o sol não possa me encontrar Em pé de alma, onde você não possa me escutar Acordo de manhã e vi a luz do meu apartamento Olhando pro céu, o melhor momento Olhando pro céu, o melhor momento Eu sei aonde você vai me encontrar Aonde a solitão não venha Eu sei aonde você vai me encontrar Aonde a solitão não venha Vamos viver que tudo é passageiro Só marca da evolução que toca o meu coração Se te traz a paz e te faz te perder A desilusão A desilusão Eu só queria alguém que me amasse e que me fizesse bem Mas eu vou além, eu vou aonde o sol não possa me encontrar Em pé de alma, onde você não possa me escutar Acordo de manhã e vi a luz do meu apartamento Olhando pro céu, o melhor momento Olhando pro céu, o melhor momento Eu sei aonde você vai me encontrar Aonde a solitão não venha Aonde a solitão não venha Vamos viver que tudo é passageiro Só marca da evolução que toca o meu coração Se te traz a paz e te faz te perder A desilusão A desilusão Eu só queria alguém que me amasse e que me fizesse bem Mas eu vou além, eu vou aonde o sol não possa me encontrar